Olá, eu sou Cristiane de Castro, advogada e presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. No programa de hoje, você confere. FEAPAES, nossa pesquisa de satisfação 2020. Nova plataforma reúne denúncias e reclamações sobre falta de acessibilidade para pessoas surdas. A APAES consegue em Cebas após reuniões com a equipe da FEAPAES SP. FEAPAES inova durante a pandemia e apresenta números para suas filiadas. Com o objetivo de melhorar continuamente os serviços prestados, a FEAPAES SP lançou no dia 15 de outubro sua pesquisa de satisfação 2020. O questionário, que é respondido todos os anos pelas APAES do Estado, contém 10 itens que avaliam desde o assessoramento até serviços, atendimentos e sugestões. As perguntas vão da escala de 0 a 10, sendo 0 de extremamente baixo e 10 de extremamente alto. Para responder a pesquisa, a APAES deve entrar no acesso restrito do site FEAPAES SP. Com o resultado da pesquisa em mãos, a FEAPAES consegue identificar o que na perspectiva das filiadas precisa ser melhorado e o que está dando certo. Haja vista que a entidade estadual trabalha na perspectiva da melhoria contínua sua e das 305 APAES do Estado. A pesquisa estará disponível no acesso restrito até 15 de novembro. Começou a funcionar no dia 26 de setembro, data em que é comemorado o Dia Nacional do Surdo, a plataforma SOS Surdo. Trata-se de um espaço para o envio de denúncias e reclamações sobre a falta de acessibilidade para a população surda. Mesmo com a legislação exigindo essa acessibilidade, muitas empresas não se preocupam, tornando assim a vida dos cidadãos surdos muito difícil, inviabilizando o acesso a diversos serviços que qualquer ser humano necessita para viver com dignidade. A plataforma online é 100% gratuita, um espaço acessível para que toda a comunidade surda possa fazer denúncias. E no próximo bloco, vamos falar sobre as APAES que conseguiram o SEBAS após o assessoramento da equipe técnica da FEAPAES SP. Após orientações técnicas na área da assistência social e gestão, as APAES do Estado conseguiram a concessão e o deferimento do SEBAS. O SEBAS é um certificado concedido às organizações que possuem atuação exclusiva ou preponderante nas áreas da assistência social, saúde e educação. A publicação da concessão e o deferimento aconteceu no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro de 2020. Trata-se das portarias nº 126, 127 e 128. A APAES de Bertioga teve concessão. Já as APAES de Vazia Paulista, Cotia, Santo Antônio do Pinhal, Caçapava, Pariqueraçu e Bariri conseguiram a renovação. Além dessas, outras 12 APAES que também foram acompanhadas pelas técnicas da qualidade das áreas da gestão e assistência social tiveram a certificação deferida por meio das portarias 119 e 120 de 2020. Foi uma importante vitória para essas APAES, considerando que as entidades que requerem o SEBAS têm benefícios como imunidade nas contribuições sociais, taxas de água, luz, IPTU e PVA, entre outros. A Federação das APAES do Estado de São Paulo tem, desde o início da pandemia, se reinventado para que as 305 filiadas não ficassem sem o assessoramento necessário para enfrentar o momento difícil provocado pela pandemia da Covid-19. Sempre pautado em um trabalho transparente, no dia 1º de outubro, a FEAPAES divulgou para as filiadas o material A Ação e Transparência em Pró do Movimento Apaiano, FEAPAES na Pandemia. O material apresenta as realizações da entidade no período de 20 de março a 15 de setembro. De acordo com o documento, a FEAPAES repassou, via fundo de projetos durante a pandemia, R$ 2,3 milhões. Realizou a doação de 289 cadeiras de rodas e 303 computadores para as APAES do Estado. Articulou a liberação de emendas parlamentares que beneficiaram 62 APAES com valor de R$ 7 milhões. Além disso, promoveu lives com mais de 62 mil visualizações e webinars com mais de 9 mil inscritos. Ainda durante esse período, a entidade também comprovou seu trabalho de referência e de todo o movimento apaiano do Estado. Isso porque seu site teve mais de 265 mil visualizações, tendo sido visitado por mais de 75 países. O material completo está no site da FEAPAES SP. O programa FEAPAES Acontece termina aqui. Gostaria de ver algum assunto abordado nas próximas edições? Envie a sua sugestão para a redação do programa. Não deixe de participar. Boa semana e até quarta-feira que vem!